Não perca a hora porque agora são 11 horas e 44 minutos, você que está ligadinho aí no Agora, o programa Agora, o programa da comunidade, né, Márcia? Solta aí o nosso povo, né? Lá da Zona Leste. Vou falar em Zona Leste, quero mandar um beijo pra Rayane, pra Rosângela e pra Brenda, lá do Jorge Teixeira, que o Gato Júnior hoje me deixou sem com benção, que é o pessoal que está lá no Jorge Teixeira, lá na Zona Leste da cidade, que sempre acompanha o programa da comunidade, pediram um beijo. Rayane, Rosângela e Brenda, um grande beijo pra vocês. Manda um beijo também, Márcia, sabe pra quem? Pra minha sogra, a Dona Darcy e a Dona Daí, a sua irmã, a irmã dela. A irmã dela? Dona Darcy. Qual que é que explode? Ah, sim, o coração, o peixe, o peixe, o coração explode. Dona Daí e Dona Darcy. Olha. Explode. Tá meio devagar o Ricardinho. Ricardinho, o que que tá acontecendo, Ricardinho? Presta atenção. Nem nós, que tava no sábado lá no Agora, que está dançando cinco horas de show, de eventos. Ficamos na cinco horas, volta e dançou aqui só, coitadinha, tá com o dedo até estourado aqui embaixo. Mascando aqui, ó, tá de balsa. Olha, pra quem morou a vida toda do lado, lá na Lagoa Verde, ali no lado da Casa do Terror, que gosta de um bolerão. Que Casa do Terror, que é a Casa do Terror, que é a Casa da Casa, né? É por isso que eu aprendi a dançar, a fazer aqui o caqueado aqui na terra. Entendi, entendi. E por falar em dança, a gente vai pra dança também é um esporte, sabe? Dança é um esporte. O pessoal gosta muito de dançar pra manter a forma física e tudo. E por falar nisso, a gente vai agora com Emir Fadu no quadro Fódio. Olá, bom dia, amigo torcedor. Tá no ar o nosso quadro Fódio aqui dentro do programa agora, neste momento, 11 horas 46 minutos. O assunto agora é futebol. Neste sábado, o Rio Negro venceu o Nacional, nesse grande clássico do futebol amazonense, o Rio Nau, por 2 a 0. E leva o primeiro clássico, né, do futebol juniores. Vamos então conferir a matéria. O clássico começou com os dois times indo pra cima em busca do gol. O primeiro lance de perigo foi do Nacional. Nessa cobrança de falta do meia-ilã, mas a bola bateu na trave. Jogo lá e cá, agora foi a vez do Rio Negro. Patinha, o camisa 9 do Galo, invade a área e é derrubado pelo zagueiro do time nacionalino. Pênalti. Alderilson bateu e abriu o placar na colina. E foi de pênalti que o Rio Negro ampliou. Ainda se recuperando do primeiro gol, a zaga do Nassa vacila. E o camisa 4, o João Pedro derrubou o meia-marrocos na grande área. Mais um pênalti, mais um pra rede. De novo, Alderilson. Foi um dos batedores oficiais, são 4, só que como o Patinha se machucou, aí eu peguei a bola, tava mais confiante pra bater o pênalti, né. Graças a Deus fui feliz e fiz o gol. O segundo tempo começou com 3 mudanças no Nacional. O Leão da Vila Municipal ameaçava pouco e sempre com jogadas do meia-ilã. Só foi um doce pênalti no primeiro tempo, desequilibrou o time e nós não conseguimos uma reação. Eu acho que é o começo do campeonato, é bom pra corrigir essas falhas defensivas. No finalzinho, a chuva veio para confirmar a vitória do Rio Negro. 2 a 0 e a alegria de vencer o primeiro clássico. Com a vitória, o Rio Negro assume a liderança do campeonato com 6 pontos em 2 jogos. Agora o time vai trabalhar a semana tranquilo para enfrentar o Sul América no próximo sábado. O Sul América também é uma grande equipe, já podemos acompanhar em alguns momentos. Mas pé no chão, eu acho que a palavra hoje do Rio Negro é pé no chão. Não ganhamos nada, mas com certeza o trabalho, estamos colhendo fruto de um grande trabalho de 60 dias. Aí muito bem, uma bela partida do clássico Rio Now nas categorias juniores. Aqui ao meu lado, o William D'Angelo. O Rio Negro venceu esse clássico, eu acho que foi por causa da camisa, né William? O Nacional jogou de verde. Exatamente, a equipe do Rio Negro jogou muito bem. Vencendo inclusive, já no primeiro tempo, marcando os dois gols, os dois gols de pênaltis. E o Rio Negro sai bem aí, o Rio Negro vem mantendo a invencibilidade no campeonato. Como o técnico Robert Lé Assis já passou na próxima partida, enfrenta a equipe do Sul América. E um detalhe nessa segunda rodada do Campeonato Amazonense Juniores, é que nós tivemos já 15 gols marcados. E ainda tem uma partida a ser realizada na próxima quarta-feira, lá no município do Iranduba, quando o Iranduba estará recebendo a equipe do Esporte Clube Tarumã. Então, podemos aí estar passando, ultrapassando essa marca aí de 15 gols, já marcados até aqui na segunda rodada do campeonato. Tá certo, Willian. Olha, agora o futebol é feminino. A equipe do Iranduba está com o treino a todo vapor para enfrentar o São José em São Paulo. Vamos conferir o treino. Depois da primeira derrota na Copa Verde, o time feminino de Iranduba treina para o jogo contra o São José nesta terça-feira em São Paulo. A gente tem um elenco muito bom, excelentes jogadores que vão substituir a altura. E a nossa expectativa é de ir lá em São José e fazer o melhor resultado possível. O último jogo não desestimulou a equipe que segue confiante para a próxima partida. A gente teve esses dias, poucos dias para treinar, né? Mas a gente procurou colocar ênfase nisso, nessa pressão da bola, da zagueira delas e a nossa linha. Apesar da saída de duas jogadoras, o clube aposta em uma vitória. As meninas do Iranduba sabem que precisam se dedicar para a próxima partida e estão trabalhando forte para isso. Precisa melhorar um pouco a aproximação do ataque, né? Eu e a Kellen, a gente está um pouco distante, jogando um pouco distante. E consegui fechar o meio. O campo contra o Flamengo era muito pequeno. A gente não conseguiu aproveitar, mas aí a gente conseguiu acertar nos treinos. E a gente vai para o São José com força total. Muito bem, equipe, então, do Iranduba se preparando para esse clássico fora da cidade, o jogo em São Paulo. Vamos agora conversar aqui com o Giovanni Rodrigues. Muito bom dia, Giovanni. Obrigado pela sua presença. O Giovanni, que é atleta de jiu-jitsu, ele está agora com paletó e gravato, porque também é advogado. Giovanni, conta para a gente a tua trajetória no jiu-jitsu. Bem, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos, em 1991, com o professor Cássio Façanha. Já sou faixa preta há 15 anos, sou campeão mundial, sou campeão brasileiro, sou pentacampeão amazonense, sou o atual campeão amazonense, até que se realize a competição do estado agora. Vou estar lutando também, defendendo o título. E estamos implantando o jiu-jitsu também no município de São Sebastião do Otumã, que são aproximadamente 400 quilômetros daqui da capital do estado do Amazonas. Certo. Nós estaremos em julho, é isso? É isso, em julho. O Otumã Fight Championship, é isso? Isso, é um evento voltado para o município de São Sebastião, com atletas locais e atletas dos municípios adjacentes ali, de Itapiranga. Nós vamos ter ali o Júnior Silva também, Felipe Monsta, vamos ter o Tiago lá de Urucará, vamos ter o Juan também de Urucará. É um evento completo. É um evento top. Top, né? Tá certo. E você também tem as academias, né? Conta um pouquinho da trajetória, como estão as academias, a estruturação das academias do jiu-jitsu. Bem, Amir, já dou aula de jiu-jitsu, a academia está aberta já há 18 anos, completamos a maioridade esse ano agora. E a nossa academia está no bairro do Canaranas, ali, aqui em Manaus. Trabalhamos com crianças a partir de 4 anos, trabalhamos com pessoas também da melhor idade, né? Temos atletas também que são campeões aqui em Manaus. E a academia está, graças a Deus, assim, no seu melhor momento. Certo. E você, assim, de paletão e gravata, como é que é para compartilhar as duas, a profissão e a academia? A gente tenta conciliar a profissão. Você sabe que hoje, infelizmente ainda, nós temos algumas dificuldades com relação ao apoio. Então, a gente tem que trabalhar mesmo, tem que sustentar a família, né? Então, assim, dá para conciliar. Eu sou advogado, mas a gente consegue também conciliar com o esporte. Certo. Olha, Giovanni, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso quadro pódio e o espaço está aberto para o programa. Muito obrigado, Emílio. Quero agradecer a você, toda a direção do SBT, do programa Agora, e convidar a todos para conhecer o município de São Sebastião do Atumã, que é um município lindo, e agradecer a todas as pessoas que estão nos apoiando lá. Muito obrigado. Tá certo. O pódio fica por aqui, então. Esporte é isso. Volto agora com os apresentadores, queridos. 11h53min. Muito obrigado, Emílio e Fadu. Você que está aí do outro lado ficou muito antenado e informado sobre o que tem de melhor no esporte, quais foram as notícias do fim de semana do esporte. Fica ligado aí e depois, na quarta-feira, tem mais Emílio e Fadu. São 11h54min, você que está aí do outro lado. Vamos agora lá para o Alvorado, onde a Priscila Gama vai trazer informações para a gente sobre prestação de contas. Tá pensando que o programa é só reclamação? Não é não, caboclo. O programa também presta contas e mostra o que de bom aconteceu aí dentro do Alvorado e principalmente nas denúncias da comunidade. A comunidade denuncia, a comunidade reclama, a gente reclama com o poder público, fica lá no pescoço, no calcanhar, igual cachorro, mas depois que o poder público resolve o problema, a gente volta para o lugar, lá no Nova Esperança, por exemplo, que é o que hoje a gente vai trazer para você e mostra o resultado. Mostra o serviço feito, que é isso que é bom, a gente mostra o serviço feito. Pensa que a gente gosta só de ficar reclamando? Não gosta não, a gente gosta de mostrar o serviço pronto, acabado e principalmente a comunidade feliz. São 11h54min, tá pronta a Priscila, diretor? Posso chamar a Priscila? 11h55min agora. Não ainda, enquanto a Priscila se arruma aí, vamos para receber mais denúncia, mais participação da comunidade, que está aí do outro lado participando conosco aqui do programa da comunidade. Vamos para o nosso WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Muitos beijos, né? O WhatsApp é bom por isso, porque tem muitos beijos, o pessoal dizendo aí que está participando do programa. Tiago está fazendo três anos e merece ganhar um bolo. Olha, só ligar para cá na hora, viu? Dizer Torce Torta que o Tiago ganha. São uma parque ali, pessoal, mandando um beijo aqui para o Maurício, sou do bairro Nossa Senhora das Graças. Gostaria de mandar um abraço para todos do grupo Ousadia do Swing. Beijos para todo mundo do grupo Ousadia do Swing. Beijos do Maurício, lá aqui do Nossa Senhora das Graças. Bom dia, está todo mundo ligado no Jornal em Tempo. Ketley Simas manda um beijo para o Kaique, Chaira e para os príncipes João e Luiz, que estão ligados na telinha. Ketley, beijo, manda beijo para o Kaique, para o João e para o Luiz. Um beijo para todos vocês que acompanham o programa da comunidade. Além dessas fotos que você está acompanhando aí o programa da comunidade, a gente também recebe denúncias. Nem sempre são fotos assim bonitas como essa que a gente está recebendo. Às vezes é foto de problema na infraestrutura, foto de complicação que tem no seu bairro, na sua rua, e a gente tenta fazer com que o poder público vá lá e corrija o problema. Olha só o vídeo que a gente recebeu. Isso aqui foi na chuva da semana passada. Uma chuva que acabou alagando a rua ali do Nova Esperança, justamente por falta de drenagem no bueiro, falta de infraestrutura. E a Priscila Gama foi lá conferir, que parece que o poder público já esteve lá. A prefeitura já foi lá, está lá agora, já fazendo os reparos para evitar que na próxima chuva aconteça isso aqui de novo. Priscila Gama que está ali, já preparada, trazendo informações para a gente aí. Priscila, está todo mundo trabalhando aí? Priscila, bom dia. Bom dia para você, bom dia, Walter. E a todos que acompanham o programa da comunidade, olha, esse Igarapé que você comentou aí, ele liga as ruas São Carlos, esta que está aqui atrás de mim, e também a rua São Paulo, a próxima que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Olha só a situação do Igarapé. Esse Igarapé, Márcia, ele deu muita dor de cabeça para os moradores aqui do Nova Esperança 2. Nós vamos conversar com o Edson Reis, ele que é líder comunitário, vai contar sobre esse problema. Seu Edson, muita dor de cabeça os moradores tiveram, principalmente em época de chuva, porque o Igarapé transborda, né? Na verdade, as imagens que eu passei para vocês não mentem, né? É a verdadeira, a realidade da vida, né? Dia a dia. E antes de pronunciar aqui, eu só quero agradecer a audiência do jornalismo de vocês, parabéns a todos vocês, a produção, a equipe que está aqui, que diante do jornalismo de vocês, graças a Deus, a equipe está aqui, a máquina, porque há um dia atrás aí, tudo isso aqui estava debaixo d'água. Transbordava, ninguém aguentava mais, sem contar os alunos, quando sai dos dois colégios, cada um deles é sem média distância. É um Deus acuda quando isso aqui chove, o filme fica feio. Agora, eu espero que não seja só maquiagem, eu espero que sejam mais obras e mais obras aqui nessa comunidade. O que o seu Edson está falando, Marcia e Walter, telespectador, é que agora parece que o problema vai ser solucionado. O nosso repórter cinematográfico, Anderson Tavares, vai mostrar, logo ali ao fundo, já tem ali uma máquina fazendo, iniciando as obras aqui no local. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um desastoreamento no Igarapé. O que é isso? Eles estão aprofundando mais, para que a água circule, flua, escoe com mais agilidade. E também, eles vão ampliar esse Igarapé aqui do Nova Esperança, até o Alvorada 3, porque ele liga aí vários bairros. Então, eles vão aprofundar, vão também ampliar a abertura até o Alvorada 3, um bairro aqui próximo, para evitar que esse tipo de problema aconteça novamente. Muitos moradores perderam vários objetos aqui dentro das casas, né? Na verdade, perderam muito, perderam televisão, geladeira, fogão, televisão de 42 polegadas. Mas também, como eu falei, aproveitar a audiência do jornalismo de vocês e fazer um apelo à comunidade que fica na extrema com Nova Esperança e Alvorada. Não adianta só limpar, deixar bonito, não. Deixar de jogar lixo no Igarapé, porque lugar de lixo é na lixeira. Não adianta deixar bonito aqui, amanhã vai largar de novo se continuar jogando lixo. Tem que ter consciência. Tem que ter consciência. Não adianta, o carro do lixo passa todo dia aqui na comunidade. Tem estado aí que passa só três vezes na semana, e aqui não. Todo dia ainda joga lixo no Igarapé. Muito obrigada, então, seu Edson, pelas informações. Vamos tentar falar com mais pessoas aqui. Acompanha a gente aqui, Anderson. Vamos tentar conversar com um comerciante aqui da área, que também foi bastante prejudicado. Vamos tentar falar com ele. Olha só, o comércio dele fica bem aqui, ó. Terminou a ponte do Igarapé, que liga as duas ruas. Vamos tentar chegar aqui. O comércio dele fica logo aqui. Vamos tentar falar com ele. Bom dia, como é que é o seu nome? Dário Dantas. Seu Dário Dantas, o senhor é comerciante aqui há mais de dez anos. Conversávamos anteriormente. E aí o senhor me falou que passou as contas aí, perdeu as contas das vezes que o senhor perdeu eletrodomésticos. Tudo foi por água abaixo aqui, alagou mesmo. É, hoje não tenho mais quase mercadoria, como vocês estão vendo aqui. Está quase vazio já de mercadoria. E frizz, esse negócio todo, eu já perdi várias vezes. Agora mesmo, a gente vai, daqui a pouco vai mostrar a frizz que eu tirei. Agora, eu estou observando aqui, seu Dário, que toda mercadoria tem que ficar numa altura adequada, senão... Essas caixas aí, vocês estão vendo, tudo molhada, ainda está umidada, né? Tem que suspender frizz. Só que quando a água vem, não dá jeito. Você pensa que vai chegar uma altura, ela chega outra. E aí não tem mais como você mudar de posição a mercadoria, entendeu? Como essa que deu agora, deu aqui uns 30 centímetros, que é acima do batente que a gente já faz para... Tem aqui, tem o batente, mas a água ainda se passa. Já passa muito, aí vira uma piscina aqui. Se o Dário mostrar para a gente, então, essa frizz, que o senhor teve que descartar, porque não prestou para nada. Não tem jeito, você vai vendo o que tem e ir embora. Vai na água. Essa aqui é uma... O carro não vai também, porque eu tiro antes. Eu posso ir para a campanha e ir para o nosso repórter mostrar ali. Olha, Márcia, esse aqui, Márcia e Walter, era uma frizz que o senhor utilizava no comércio e teve que descartar por conta aí da água do Igarapé que transbordou. É, e até muitas vezes, até a mercadoria que tem dentro do comércio, ela flutua e vai embora. E você não tem como se defender. Agora vai ficar melhor. E aqui eu espero que fique, porque promessa é direto promessa. E não se vê resolver as coisas. O senhor acha que vai ajudar se ampliar e aprofundar o Igarapé? Eu só acho que vai dar uma melhorada aí nesse problema de transbordar a água, chegar a invadir o comércio, casas aqui próximas? Eu acho que resolve em parte, porque eles fazem aqui, a gente tira o terra do Igarapé dessa parte aqui, mas tem um conjunto ali, o Rosiville, atrás do Rosiville, é o estreitar o Igarapé. Esse Igarapé lá está estreitando, afunilando, a água não passa na medida que vem. Então ela tufa para cá. Seria bom que também tirasse terra para a parte de baixo do Igarapé, entendeu? Se continuar fazendo isso, talvez melhore. Mas se for só um pouquinho aqui, talvez não resolva. Muito obrigada, seu Dário, pelas informações. Olha, Márcia, mostramos aí, você comentou antes, um vídeo, vocês mostraram um vídeo, que foi do último dia 30 de março, uma chuva que deu aí. E esse Igarapé aqui, olha só, ele transbordou, né? E as casas aqui próximas foram todas alagadas, muita água invadiu, e aí prejuízo para os moradores. Nessa casa aqui, olha, foi exatamente onde o vídeo foi registrado na última chuva, foi no fim de março mesmo. Como que é o seu nome? Hermízio, Hermízio. Hermízio, então foi aqui na sua casa que os moradores filmaram para mostrar para o telespectador a situação de como fica, né, quando chove aí. Exatamente, essa rua fica bastante alagada, mais ou menos um metro de profundidade, e a situação é essa. Com certeza, os moradores aqui gostariam de ter uma atenção melhor por parte das autoridades. A água chega mais ou menos até onde para a gente fazer o telespectador entender a situação aqui, como fica? É até ali? Exatamente, chega aí, essa parede aí. Vamos lá. Olha só, tem aqui o batente, né, tem aqui uma parte de concreto, de cimento, né, para evitar que a água invada, mas mesmo assim, né, alaga. Quando chove, porque o Igarapé transborda. Muito obrigada pelas informações. Vamos mostrar então ali o Distrito de Obras, né, fazendo ali o trabalho de aprofundamento do Igarapé. Os moradores esperam que isso continue, claro que eles não querem que as obras só iniciem e depois parem. A esperança aqui, Márcia e Walter, é que as obras realmente continuem e cheguem à conclusão, né. Como o seu Dário falou, comerciantes, eles estão cansados de muitas promessas. Agora, esse problema do Igarapé já foi solucionado, né, as obras já começaram, mas também, Márcia, a gente vai dar o espaço aqui para um morador fazer um outro pedido, porque aqui também falta iluminação, né. E aí a gente espera que assim como o Igarapé foi resolvido, a iluminação também seja, né. Verdade. Na verdade, assim, o nosso esperança, ele vive na esperança de um dia passar o prosame aqui. Mas enquanto isso não acontece, a gente cobra do Gujoveno, né, no caso estadual e municipal, que ele venha ver para o nosso bairro, que faz tempo que está esquecido. Além do Igarapé, a iluminação também seja resolvida, porque aqui é escuro, é isso? Também. A linha da iluminação pública, né, também cobramos também o Correio, que não passa mais, não está passando aqui no nosso bairro. Quer dizer, nós vivemos de um contraste do nosso bairro vizinho, que é a Ponta Negra. E a nossa pareça está do lado da Ponta Negra e, enquanto isso, gastam milhões na Ponta Negra e aqui não gastam nenhum centavo. Então, nós pedimos do governo, tanto municipal como estadual, para que ele venha ver o nosso bairro, que nós estamos precisando de vários órgãos, no caso do Correio e Manaus Energia, né. E está precisando dar uma olhada aqui para o nosso bairro. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Olha, nós conversamos aqui com o encarregado dessa obra, ele não pôde dar entrevista, Márcia e Walter, mas ele informou que essa obra deve durar aí cerca de três semanas até a conclusão dela. Reforçando, eles estão fazendo o aprofundamento do Igarapé, esse barro aqui, né, vai ser retirado, vai vir uma caçamba, vai retirar esse aterro para fazer com que a água, né, escoe com mais agilidade. E também vão fazer a ampliação do Igarapé aqui do Nova Esperança 2 até a Alvorada 3, é um bairro aqui próximo também. Nós voltamos de um outro ponto da cidade a qualquer dia e hora, né, da semana, com mais informações, seja de problema ou seja de solução, porque o programa agora, assim como ele noticia o problema, ele também noticia a solução. O Igarapé já começou aí a ser solucionado, mas falta aqui iluminação pública e falta também regularizar aí as entregas das correspondências por parte dos Correios. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. A Priscila trouxe aí a resposta da denúncia da comunidade, mas principalmente o Edson, que é um representante da comunidade que a Priscila conversou aqui e que disse muito bem, disse muito certo. Não adianta nada o órgão público, a prefeitura vir aqui, fazer a limpeza, tirar o lixo e a comunidade jogar o lixo de novo. A maioria desses entupimentos e transbordamentos de bueiros acontecem porque a comunidade joga o lixo na rua. O lixo tem que estar em sacos de lixo e guardadinhos ali para o carro coletor de lixo passar. Então tem que ter essa responsabilidade e essa educação para que se evite que esses entupimentos e esses transbordes de esgoto aconteçam com frequência, estragando o que tem na sua casa, estragando o que tem no seu comércio. 12 horas e 17 minutos. Solta a sirene, Ricardinho. Olha só o que a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade. Uma criança, uma criança de pouco mais de 4 anos, abandonada à própria sorte dentro de um carro, dentro de um quarto. Uma criança de 5 anos, abandonada dentro de um quarto por dois dias. Ela foi encontrada, infelizmente, ali em meio a fezes e urina dela mesma. São imagens aí que você está acompanhando aqui na tela, cedidas pela polícia, horrorizada com a situação em que a criança estava. E que principalmente, eles entraram pelo telhado. Entraram pelo telhado para poder fazer o resgate da criança. Nesse momento você acompanha o resgate da criança que morava com a avó. Outras informações e saber direitinho porque essa criança estava abandonada. E ver a cara da responsabilidade, da responsável por essa criança, da irresponsável, né? Para ser mais exata. A cara da irresponsável você vai ver depois do intervalo. Não saia daí. 12 e 8. Não saia daí.